Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, novidade do Banco Inter. Breaking! Inter compra banco de tal USEND e entra nos Estados Unidos. Pois é, o Banco Inter é outro banco que não para de crescer, evoluindo mais e mais, e agora o Banco Inter chegando nos Estados Unidos, comprando a fintech USEND. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião, e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visio e um Master, e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um MasterCard Black, eu tenho um Visio Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso, a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira, e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Está faltando só o The Plastic Non-Card agora, para poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. O Inter acaba de entrar nos Estados Unidos com a aquisição da Usand, uma fintech com mais de 150 mil clientes e regulada em mais de 40 estados, e que deve se tornar a base para replicar o modelo de negócios do banco, plataforma no maior mercado do mundo. O CEO João Vitor Manning disse ao Brasil Journal que esta é a transação mais importante desde o IPO do Inter, em valor e em estratégia, e que o banco continua estudando oportunidades no Brasil e nos Estados Unidos. O Inter está comprando 100% da Usand num misto de dinheiro e ações, mas o valor da transação não foi imediatamente revelado. Os executivos da empresa vão continuar na operação. Com sede em Manhattan Beach, nos arredores de Los Angeles, a Usand começou com uma solução digital para remessas de dinheiro entre os Estados Unidos e o Brasil. Mais de um ano para cá, a fintech começou a agregar novas funcionalidades à sua plataforma, como conta digital, cartão de débito, gift cards e recarga de celulares. Até o final do ano, a empresa também vai lançar uma plataforma de investimentos e seguros, além de um cartão de crédito. A Usand é um híbrido de Transferize, Chime Banco Digital e Sof, disse João Vitor. O Inter vai usar essa estrutura e se posicionar como um Full Digital Banking nos Estados Unidos, oferecendo produtos e serviços mais baratos, exatamente como fizemos no Brasil. O Inter planeja aplicar o seu key know-how para desenvolver a plataforma da Usand, agregando produtos financeiros e não financeiros, além de investir em marketing digital para ganhar share no maior mercado bancário do mundo. Fundada pelo brasileiro Fernando Faizano, que emigrou para os Estados Unidos há 30 anos, a Usand nasceu em 2007, com o objetivo de facilitar as remessas de recursos de brasileiros para casa. No início, o Fernando fundou a Pontual Money Transfer, dona de uma rede de agentes que aceitava cash e fazia a remessa chegar ao Brasil. No final de 2018, todo o processo passou para um aplicativo chamado Usand. Há dois anos, a Pontual recebeu um aporte de cerca de R$ 20 milhões de Jorge Paulo Leman E do pior, 18 Capital, o fundo do VC de Marcelo Piano, um ex-sócio da GP e da Lanx Capital, que geria dinheiro de Jorge Paulo na antiga Utor Investimentos. Piano Conselheiro da Pontual abordou o Inter recentemente para estudar uma parceria operacional entre os dois lados. As conversas que duraram pouco mais de um mês evoluíram para uma venda. A entrada nos Estados Unidos vem no momento em que o Inter tem 13 milhões de clientes, uma carteira de crédito ampliada de R$ 13,13 bilhões, patrimônio líquido de R$ 8,8 bilhões e R$ 30 bilhões em ativos. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, se o Inter fizer o que fez aqui no Brasil, a facilidade de ter um cartão de crédito sem pagar tarifa, uma conta digital sem tarifa, a Ucent realmente vai crescer grandiosamente como cresceu o Banco Inter. 13 milhões de clientes não é pouco. Ter um cartão como esse, maravilhoso no Brasil, que te dá 1% de cashback no Black, e limitado a salas Zips do Lounge Key e também para os adicionais. Se o Inter fizer esse trabalho como fez aqui no Brasil, com certeza ele vai ganhar o mercado lá fora também. Vai ser uma grande fintech brasileira, sendo explorada nos Estados Unidos e nos outros estados. Que bom que o Inter teve essa parceria e comprou a Ucent e ele vai crescer mais ainda usando o seu key know-how junto ao mercado americano, dando ao Banco Inter um espaço longo, evolução da conta digital da Ucent com o Banco Inter por trás. E vamos torcer que eles lancem o cartão de crédito realmente da Ucent e que os brasileiros que moram aí e os outros moradores que curtem a Ucent, que gostam da conta digital, e que realmente esse pessoal aí que vai abrir uma conta na Ucent, que curte aí, né, essa conta digital, possa aí aproveitar os benefícios desse lançamento, das novidades que estão chegando junto ao Banco Inter, o Ucent nos Estados Unidos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Fábio Taques, um grande abraço! Carolina Suzano, um grande abraço! Tarcísio Lima, um grande abraço! Marcelo Martinez, um grande abraço! Denis Ricardo, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza